E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Nascimento e hoje eu vou conversar com você sobre o seguinte, sobre a grande oportunidade que a gente tem aí para tirar de uma vez por todas o CCNA. Você já ouviu falar daquele termo que é a data limite do Chico Xavier, que se o homem aí não fizer um monte de coisa, nesse ano a gente pode encontrar com ET ou então vai ter um hecatombe, um hecatombe zumbi, sei lá o que, tá? A Cisco está fazendo mais ou menos isso, só que a data da Cisco é dia 24 de fevereiro de 2020, tá? No dia 24 de fevereiro de 2020, tudo que tem hoje em dia aí de certificação vai mudar. E para você que está querendo ter a sua primeira certificação Cisco e quer começar pelo CCNA, tem que saber que vai mudar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Conteúdo e também a forma de você ter o CCNA. Hoje, se você lembrar, a gente tem vários CCNAs, né? Tem uma pancada de CCNA, CCNA Collaboration, Data Center, Houching Suite, Security e lá vai Pedrada. São os 12 CCNAs diferentes. Tudo isso vai ser juntado em um único CCNA. Vai ser o CCNA 200, 301, que vai ter um jeito só de fazer a prova, que é você fazer a prova de uma vez só, com todas as questões de uma vez só, tá? E uma coisa bem legal desse CCNA novo é que 70% dele vai ser igualzinho ao CCNA Routing & Switching atual, tá? Então, quem está estudando para o CCNA Routing & Switching, que é um dos que a gente tem no nosso portal, tá? Já vai saber mais ou menos entre 65% e 70% da prova nova. Olha só que legal, né? Então, quem está estudando, quem está aí naquele meio de decidir se vai passar, se não vai, se vai estudar, se não vai, saiba que você não vai perder tempo, né? Se você estiver estudando para o CCNA Routing & Switching, ele vai ser 65% a 70% da prova nova, tá? E uma coisa, a Cisco vai mudar o jeito de aplicar a prova, que é, hoje em dia o CCNA Routing & Switching, você tem dois jeitos de fazer a prova, em uma prova ou duas provas, tá? E desde 2013, quando a gente mudou o nosso material para você fazer o CCNA nas duas opções, tá? Então, hoje em dia a gente tem mais ou menos metade do CCNA no curso chamado CCNA 60 e metade do curso chamado CCNA e CND2. Desde que a gente mudou em 2013, quem faz em duas provas tem praticamente 100% de aprovação, tá? A gente tem monitorado isso, a galera tem praticamente 100% de aprovação. Muito pouca gente reprova quando escolhe fazer o CCNA em duas provas. Mas essa moleza vai acabar, tá? Em 24 de fevereiro de 2020, não vai existir isso mais. E até a galera da Cisco mesmo fala, né, que a prova vai ficar mais difícil porque não vai ter mais essa molezinha de você fazer em duas provas. Por que fazer em duas provas fica mais fácil? Porque você tem metade do conteúdo para estudar em cada prova. E além disso, né, você tem um parcelamento em duas vezes. Porque o CCNA Routing & Switching em uma prova custa mais ou menos, custa 325 dólares e em duas provas custa 165 dólares cada prova. Então você acaba parcelando em duas vezes aí, é quando você faz em duas provas, tá? E outro bom motivo para você tirar a tua prova antes da virada, tirar teu CCNA antes da virada é que hoje em dia a gente tem um monte de gente passando. Então na nossa comunidade a gente tem um monte de gente passando que sabe o que é mais importante e o que não é mais importante. Nós sabemos muito bem, a gente conhece muito bem o conteúdo atual, tá? O conteúdo da prova atual. Então a gente sabe como fazer você passar. Como fazer você chegar lá de uma maneira simples, ok? Depois da virada a gente vai ter uma prova nova. A gente vai ter um tempo de adaptação, ok? Lógico que a gente vai querer ir como a gente tem hoje em dia, né? Ir para os quase 100% de aprovação. Se desse a gente queria que fosse 100% de aprovação, tá? Mas assim, a gente quer ir lá para essas médias altíssimas que a gente mantém, tá? Por exemplo, o CCNA em duas provas fica entre 98% e 99% o nosso índice de aprovação, tá? Que é um índice altíssimo, né? A aprovação de primeira. O cara vai lá fazer a prova, nunca estudou nada, nunca fez certificação nem nada, vai lá fazer a prova e passa. Então a gente fica aí entre 98% e 99%. Eu acho que hoje em dia o índice está em 98,7%, 98,8%, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque bastante gente está fazendo prova. Muita gente, muitos dos nossos alunos estão aproveitando esse momento e essa chance que a Cisco deu aí, nesse prazo de você poder fazer a prova no modelo antigo, para tirar a certificação, para garantir a certificação, ok? Então olha só, no modelo atual, dá uma olhadinha aqui que eu vou colocar agora a tela com algumas informações. Então no modelo atual, você pode tirar em uma prova só, que é esse CCNA 200, 125, isso aqui é o código da prova, na hora que você vai comprar a prova, você usa esse código, tá? E você vira CCNA Route & Switching. Você tem mais ou menos aqui umas 60, 65 questões, que você tem que resolver aí em uns 120 minutos, tá? Para a gente que é estrangeira, 90 mais 30 minutos. Para você fazer essa prova, ok? Só que todo o conteúdo cai aí, beleza? Todo o conteúdo. Se você pegar o material oficial da Cisco, são mais ou menos umas 2 mil páginas que você tem para estudar, tá? E fazer uma prova em 120 minutos, ok? Se você resolver dividir em duas provas, você faz o ICND1, que tem mais ou menos 50%, tem um pouquinho mais, tá? Vamos colocar aqui, aqui tem 55% do conteúdo, e depois você faz o ICND2, que você tem aqui 45% do conteúdo, tá? Atualmente, se você fizer desse jeito, você ganha duas certificações. Passou no ICND1, que é o CCNT, você ganha essa certificação, que é o Cisco Certified Entry Level. Passou no ICND2, você ganha essa certificação, que é o Cisco Certified Network Associated, Route & Switching, que é o de roteamento e switching, tá? Se você passar em uma prova só, você só tem essa certificação, só o CCNA. Você não ganha o CCNT. Ah, mas tem todo o conteúdo. Não importa. Para ganhar uma certificação, você tem que passar na prova. Então, só se você passar na ICND1, que você vai ter a certificação do CCNT, tá? E, se você passar somente no CCNT, tá? Agora, houveram algumas notícias aí da Cisco, que eles vão prorrogar o CCNT para o pessoal da Academia Cisco, sei lá o quê. Mas, oficialmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o CCNT, a partir de 24 de fevereiro de 2020, ele morre, tá? Ele morre para as pessoas normais. Quem está fazendo a Academia Cisco, talvez tenha essa certificação mais um tempo. Mas, mesmo que ela valha, mesmo que você continue sendo CCNT, cara, a partir da virada, as empresas vão querer CCNAs, que é o que vai existir, tá? Então, você fazer somente o CCNT, passar somente no CCNT, não vai valer a pena, tá? Se você for para fazer uma certificação, é ideal você passar no CCNT e no ICND2, no ICND1 e no ICND2. Nessas duas provas, tá? sem 105 e 205. Então, aqui, ó. Essa prova custa 325 dólares. E se você fizer em duas, cada uma sai 165 dólares, tá? Sai 5 dólares a mais para o CCNA, que é praticamente nada, ok? E, assim, hoje em dia, a gente tem muita gente que passa. Eu acho que mês passado, não sei se eu já falei, se eu já falei, se eu repeti, é porque eu estou ficando velhinho. Às vezes, a gente conversa e fica repetitivo. Mas, só mês passado, a gente teve mais de 15 aprovações, tá? Nós tivemos mais de 15 aprovações no mês passado em certificações Cisco. E, se eu não me engano, a gente teve um também de uma galera do Linux, tá? No LPI 101. Então, aqui, ó. A gente tem uma garantia, tá? Uma garantia que eu digo é, a gente já conhece bem, está muito garantido para a galera passar. Além de tudo, né? Você vai ter todo o nosso suporte e o suporte da nossa comunidade e da galera que está estudando junto, tá? Você não vai entrar sozinho nisso aqui. Não é que nem você começar a estudar sozinho e entrar naquela roubada. Aqui vai ter uma galera estudando junto com você. E, lembre-se, isso aqui é uma grande oportunidade, né? Você vai poder fazer o CCNA em duas provas que tenha demonstrado na prática que a galera tem um índice de aprovação maior que é mais fácil passar. A própria Cisco admitiu isso e vai mudar no CCNA essa história do cara poder fazer em duas provas porque ela quer deixar a certificação mais difícil, tá? Então, uma das coisas que o pessoal da Cisco falou em algumas lives e tal é que, ah, o CCNA novo vai ser mais difícil. Por que vai ser mais difícil? Lógico, né? Vai ter mais conteúdo, vai ter alguns conteúdos diferentes, né? Do CCNA Routing Switching e ele vai ser em uma prova só, tá? Agora, mesmo que você não queira tirar a certificação e fala, mas eu não quero tirar a certificação nessa versão. Tudo bem, é uma grande oportunidade, eu entendi. Mas eu não quero. Mas eu queria começar a estudar. Eu espero material novo. Cara, entra aí com a gente e comece a estudar esse material. porque isso aqui vai ser entre 65% e 70% do CCNA novo. Então, se você estudar com a gente esse material, você vai ter entre 65% e 70% já da prova nova. E o compromisso da gente lançar o material atualizado, tá? A gente vai lançar, sim, conteúdo para o CCNA 200, 301 e para os CCNPs também que a gente tem, né? Hoje em dia, né? O CCNP Route Switching T-Chute que vai fazer parte do CCNP Enterprise. Ah, se você está estudando para o CCNP, também vale a pena passar no CCNP agora, tá? Se você passar no CCNP Route Switching agora, você vai virar CCNP Enterprise, ok? Vale muito a pena também. Por causa da mesma coisa, né? Está dominado. A gente já conhece o que é que você tem que estudar, como é que você tem que estudar, a gente já sabe a dificuldade dos nossos alunos e nós já temos uma comunidade criada para se ajudar, ok? Dá uma olhadinha nessa outra tela agora que eu estou mostrando, tá? Isso aqui, galera, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Seja com a gente, seja em algum outro lugar, não importa onde você vá buscar estudar, isso aqui é a nossa receita do sucesso, tá? É isso aqui que quem segue no vídeo 1, o primeiro vídeo do CCNA-CCNP, que a gente chamou assim o nosso curso, tá? Que é o ICND1, eu falo sobre isso, sobre a nossa metodologia e você pode aplicar isso, seja estudando com a gente ou não. Se você estudar com a gente, a gente tem isso aqui tudo para você, no nosso conteúdo, para você ter sucesso. Busque estudar como? Porque tem gente que fala assim, cara, não vai dar tempo. Nós já estamos em setembro, como é que eu vou estudar todo o material e passar nessa prova antes de fevereiro de 2020? Cara, dá tempo sim. Se você for organizado, se você tiver foco em metodologia, você consegue passar. Mesmo que você não tenha estudado nada até agora, tá? O que é que você vai precisar para passar? Primeiro, um bom material de leitura, um bom material de consulta, ok? Por quê? Porque, cara, a matéria do CCNA não é só decorebe e responder perguntinha. Tem laboratório, você precisa saber comando. Então, se você não tiver leitura, dificilmente você vai conseguir pegar os comandos, tá? Você precisa ler, você precisa repetir, você precisa ter um material de apoio. Você precisa de vídeo-aulas. Lógico, todo mundo gosta de estudar com vídeo-aula. A gente tem vários vídeos. Mas só que assim, o material da gente e o material que se você for procurar aqui não for nosso, é interessante você ter leitura e vídeo para você assimilar o conteúdo, tá? Você tem mais de uma forma aí de assimilar o conteúdo e nem tudo um professor consegue colocar no vídeo. Vai ter comandinho que não vai estar descrito no vídeo. Você tem que ter um materialzinho lá de leitura para você entender melhor a aplicação daquele comando e ver o comando estaticamente lá, como é que o cara fez todas as linhas de comando. E aí você estudou, você leu, você assistiu vídeo, você precisa de lab, você precisa de laboratório. A gente tem uma pancada de laboratório, tá? Para você poder aprender aquele conteúdo. Não adianta só ler e assistir vídeo. Você tem que ir lá e colocar em prática porque na prova vai cair laboratório. Vai cair. E a gente vai... No nosso curso, por exemplo, a gente prepara você com vários laboratórios para você enfrentar isso lá na hora do exame, tá? Então, o lab precisa que você monte uma topologia, precisa que você configure a topologia, precisa que você resolva problema. Isso aqui é o que a Cisco cobra, tá? Nessas provas. Que você saiba interpretar uma topologia, que você saiba configurar essa topologia, que você saiba resolver problemas nessa topologia. E tudo isso pode ser cobrado e tem laboratório, tá? Não é só questãozinha de marcar X. Vai chegar uma hora que vai ter um lab, vai abrir uma telinha lá de um roteador e você vai ter que configurar via CLI ou então colocar comando show para ver qual é o problema ou então você vai ter que analisar e responder alguma pergunta baseada naquele laboratório, tá? Também você precisa praticar aquilo que você aprendeu em questões que não são do laboratório, em questões de como são as questões da Cisco, né? De você escolher uma, escolher várias, fazer correlação e tudo mais. Só assim você vai saber que você assimilou realmente o conteúdo que você leu, que você assistiu em vídeo e que você praticou em laboratório, tá? E também você tem que ter algumas questões que sejam parecidas com as questões de prova. Não estou falando que eu vou ter a questão de prova. A gente vai ter questões aqui que vão cobrar a matéria da prova e você tem que saber responder isso aqui, tá? A gente tem tanto em português quanto em inglês, porque essa prova é em inglês, tá? Ah, eu preciso ser fluente em inglês para fazer a prova. Não. Você tem que saber ler e interpretar texto. Ler e interpretar texto técnico, tá? Você não precisa ser fluente em inglês, não. Você não precisa falar, você não precisa ouvir, ninguém vai te falar uma questão lá. Você não precisa de listening, você não precisa de speaking, você precisa de leitura e interpretação de texto em inglês, tá? Então, você leu, assistiu um vídeo, fez o lab, praticou, cara, você vai ter dúvida. Então, você tem que ter um jeito de você tirar as suas dúvidas, tá? Escolha uma plataforma, um curso, uma pessoa, um grupo, sei lá o quê, que você saiba que tem pessoas que conseguem te responder. Isso aqui a gente tem no nosso portal, tá? Então, no curso você vai ter, se você fizer com a gente, né? O curso tem leitura, videoaula, laboratório, simulados e tira dúvida, tá? Tem o tira dúvida do curso e nós temos a nossa comunidade. A gente tem dois grupos também, tá? A DLTEC tem dois grupos, um no Telegram e um no Facebook, onde a galera se ajuda. A galera se ajuda muito mais com isso no grupo do Telegram, tá? No Facebook também tem interação, mas a vibe do Facebook é outra, a vibe do Telegram é outra, tá? A gente não usa o grupo só para isso, tá? O grupo não é usado para tirar dúvida de curso. Principalmente aqui no Tira Dúvida, nos fóruns do curso, é que a gente tira dúvida do curso, tá? Os grupos a gente usa para muito mais. Além de se ajudar a estudar, a gente fala sobre como estudar, o que estudar e também coisas do dia a dia. A gente acaba se ajudando muito aí, também no dia a dia, para resolver problemas de até outros fabricantes, tá? Chega, tem gente lá que manja de outras coisas, a gente acaba, o grupo é muito mais para a gente se ajudar no dia a dia, trocar a vaga de emprego, trocar a informação e esse tipo de coisa assim. Então, se você for se preparar, foca nisso, tá? Você tem que ter um material de consulta, de leitura, você tem que ter as videoaulas, os vídeos para você aprender. É muito importante, é crítico que você tenha a laboratória, porque aí você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu, tá? na prática e saiba de uma coisa, né? Se você está procurando uma certificação como o CCNA, é porque você quer entrar nesse mercado de trabalho. E se você entrar nesse mercado de trabalho sem saber, rapidinho você acaba rodando, tá? Então, a gente tem que saber o que está fazendo e é aplicando no laboratório que você aprende a prática, né? O dia a dia, aquilo entra na tua cabeça, aquilo fixa na tua memória e você acaba aprendendo de verdade aqueles conceitos que você viu nas nossas videoaulas que você leu, ok? Lógico, né? As questões práticas, elas são importantes também. Os simulados, eles são importantes, mas eles são muito mais importantes para a prova, para treinar você a você fazer o exame de certificação. O laboratório, além de treinar para o exame de certificação, vai ter treinar para o dia a dia também, tá? E lógico, né? Quando eu faço os meus cursos, eu gosto de dar exemplo, colocar coisas que eu enfrentei na prática e tal, tá? Para você aprender para valer. Então, isso aqui que é a nossa proposta. E você sabe que isso aqui você vai ter no nosso portal. Ah, mas eu não queria estudar com vocês. Eu não gosto de você, tua voz é chata. Eu não quero ficar te ouvindo, porque eu sou o professor, tá? De maioria desses cursos da Cisco. Então, o CCNA-CC-ENTI e o ICND-2, esses dois cursos que dão o CCNA Route & Switching atual, sou eu que vou gravar. E o próximo também, tá? O CCNA novo, o 200-301, eu vou gravar também, eu já estou agendado isso aí para eu fazer aqui na DLTEC. Se você não quiser estudar com a gente, cara, procure um material assim, faça isso, diz a tua metodologia. Eu gosto de fazer assim. Eu prefiro, quando eu vou estudar um tópico, né? Eu prefiro ler, depois assistir um vídeo, depois eu faço o laboratório, para aí sim eu ir para simulado, tá? Por quê? Na hora que você vai no simulado, ele pode ter questão de comando. Se você não praticou no laboratório ainda, fica complicado de você responder os simulados. Por isso eu gosto de fazer nessa sequência. Eu prefiro ler, depois assistir vídeo, depois fazer lab, e aí eu vou para o simulado. Ah, mas eu não gosto, professor. Eu prefiro primeiro assistir o vídeo, para depois ler. Tranquilo, não tem problema. Mas a sequência, tá? Aqui, entre leitura e vídeo, tanto faz. Faz do jeito que você quiser. Mas aí depois procura fazer laboratório, para depois fazer simulado, tá? Para depois fazer simulado, ok? Se você tem dúvida do que cai no CCNA atual, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Ou se você estiver assistindo isso aqui no Facebook, ou em qualquer lugar, eu vou deixar um link, ou no comentário, ou na descrição do vídeo, tá? Para um outro artigo nosso, que eu falo o que cai, e como são as questões do CCNA atual. Aí eu vou mostrar o que cai, como são as questões, tanto para uma prova, como para duas provas, tá? Porque acaba sendo a mesma coisa. Como eu falei, o ICND1 e o ICND2, somados, dá o conteúdo do CCNA 225 atual, ok? Então é isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que eu possa ter ajudado vocês. E principalmente motivado para que você tire a tua certificação, para que você vá atrás da tua certificação, porque vale a pena, é uma baita oportunidade e ainda dá tempo, tá? Mesmo que você comece a estudar em outubro, ainda vai dar tempo. Porque é 24 de fevereiro de 2020 que vai mudar. A gente está em setembro. Vamos supor que você vai começar a estudar em outubro. Você tem outubro, novembro, dezembro e janeiro. São quatro meses para você estudar aí. Cara, com o nosso material, você consegue fazer essa prova em quatro meses, tá? E se você entrar lá no grupo, eu vou começar a dar dica para a galera otimizar esse estudo e poder passar nesses quatro meses, ok? Lógico que já tem gente que está fazendo, que está passando, e eles vão compartilhando a experiência, postando coisa lá. Então é muito legal se você puder estudar com a gente. Se você já está estudando com a gente e não está em algum dos grupos da gente, principalmente no do Telegram, entra lá no painel para você poder solicitar a entrada no grupo do Telegram, tá? E se você tiver algum problema, procura a gente, manda uma mensagem que a gente vai te ajudar, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Queria pedir para você, assina o nosso canal, tá? Você vai ver aqui no cantinho, tem algum lugar aqui, ali um íconezinho vermelho. Assina o nosso canal. Assina o nosso canal se você estiver no YouTube, se você estiver no Facebook, curte a nossa página, segue a nossa página, tá? Se você estiver no Twitter, segue aí o perfil da gente. No Instagram, a gente tem várias redes sociais para você poder ter sempre atualizado cada vez que a gente lançar um vídeo, cada vez que a gente lançar um material, ok? Apesar de a gente ser uma empresa e a gente, é lógico, né? Querer que vocês entrem no nosso portal, a gente também distribui muito material aí gratuito para ajudar a comunidade, porque o que a gente quer é isso, tá? Fazer a galera crescer, fazer a nossa comunidade crescer e fazer a área de redes ser encarada de uma maneira diferente no Brasil, que a gente vê bastante problema aí, né? Se você entrar no nosso grupo, a gente conversa um pouco mais sobre isso e um outro dia eu gravo um outro vídeo sobre isso, ok? Por aqui, a gente vai ficar por aqui, porque esse vídeo já está ficando longo. Vou dizer tchau para você. Como eu falei, não esqueçam de curtir o nosso canal, de curtir o vídeo, dar um like, compartilhe esse vídeo com a galera, tá? para ajudar a gente a disseminar a nossa informação. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. E aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado.